Mano, caçar de mosquete vai ser legal, vai ser revoado, vai ser diferente Alguém no grupo 2 tá na lock? Vou te mandar aqui, Cleitinho, você joga no grupo 2 quando você chegar Alguém tá com mais de 100 munição aí, dos nossos? Eu tô com 150 Tá, demorou, quando a galera pedir munição aí, eu acho que vai ter que dividir 150 aí pra 100 cada um, tá? Pra gente ver certinho Mano, eu acho que a gente já pode caçar, porque pela mensagem que eu vi Quem já estivesse na base e com armamento já poderia ir atrás Será que tem que usar esse carro deles aqui, eu acho, né? Ah, tem que usar o carro, né? Tá Tem que pegar os caçador, pai, lembra que é só os caçador que é pra ir Tá Só e sim Ah, então... Ah, vai me abrir um português aí Vamos embora Quem falta? Godão, né? Godão Godão, você tá onde? Tô chegando na garagem aqui embaixo, perto da madeira Tá E aí, quem ficou aqui na base aqui, vamos organizar aqui pra eu vigiar aqui Arruma os carros e tenta fazer barra e cata nas negativas Lili cantou Aham Talvez não for o pneu, pera Eu acho que é bom também alguém ficar olhando ali o túnel, pô É mesmo, né? Vocês não tem pneu, hein? Não Então, é bom, né? Tem Quem não tem moto que sobe morro vai pro túnel e quem tem fica em cima das montanhas Não, não, eu não tenho um mundo aqui Isso aqui vai caçar animal e coloca... coletar seus pelos e levá-los de volta para a sua base Cada animal tem seu nível de realidade Você viu que tem uns raros? Tipo, uns de barrigo mais Aham, é, eu tô vendo aqui as categorias Inclusive esse que a gente tá indo agora é a águia É um dos mais rarinhos que tá tendo Sim Nossa, boa É lendário, né? É lendário É lendário Não! Caraca Quase, véi Marca pra mim, esse aí é a águia, né? É a águia É, deve ser no topo, ela deve andar pela região ali Voar, né? Não andar Verdade Ela fica no alto Tem um carro lá? Tem Tem Tem? Parece que tem É carro ou é? As equipes devem disputar entre si Sem aliança Na caçada Vocês são rivais Caçadores contra... Nossa, caçadores contra caçadores, véi Caraca Vai... Nossa Não, não Pode Sim, uai A gente tá vendo Caraca, uai Aí é foda, mano Aí agora tem que se cuidar mais Vocês viram, né, mano? Os caçadores podem vir contra o caçador, então fique esperto Quem que é? Quebrei os ali É dos onços? Sou eu, sim E se nós tomarmos, será que eles devolvam daí, tipo... Não sei, mano Eu acho que tomamos na cabelos É, se tomar É É certeza que é em cima do monte? É onde tá indicado lá Ô pai, você botou os... Mas deve ser, porque é a águia Fica no alto Lancer, meu carrinho pequeno, tem também Eu deixei minha beca lá, beca Dá pra subir montanha Aí o chat vai à loucura Mensagem, mensagem Calma, cabeça de periquito Oi? A gente, caçador, não pode Não, não Chulando eles lá Ah, sim Eu fui até com ela pra isso Filhando nós Tá faltando alguém aqui ainda, ratos de água Tá faltando eu Olha lá, o que já tá no doido Bolado esse carro, tá? Bolado Boladão Acho bom cada um ficar em uma ponta daqui de cima, viu? Se vier carro de caçador, então posso matar Sim Pode Vamos ver sim Caraca, velho Meu jogo tá lagando toda hora, família Porque esse mod gráfico é mais leve Resumindo Tá batendo, sei lá, 180 FPS toda hora, mano Isso é louco, tio E olha isso A renderização Consegui enxergar daqui na cidade, mano Então, eu só não sei se o local é esse E não vai ter uma ordem dos bichos aparecerem Então vai ser meio foda Que a gente pode estar aparecendo um bicho aqui Quando pode Olha isso, velho Galera, eu consigo ver a cidade Olha isso, meu parceiro Eu vou levar ela pra lá, mano Caraca, esse mod gráfico tá muito puto É uma ave, ela pode voar Mas ela vai, eu acho que tá voando Ela não vai tá nem no solo Isso que vai ser foda Acertar o bagulho voando Deixa eu ver que ela digitou aqui Enquanto isso Tô nem spa relaxando Tendo um dia a dia Porque eu já vou pegar Tenho que pegar o resultado do exame disso aí Quando eu voltar Baby Velour A gente vai ficar puta É, a gente já tá em cima de um monte aqui Por enquanto Sem usar o de nada E nem de ninguém, demorou? Não sei se é bom ficar de binóculos, galera Porque Chama a águia aí Faz o barulhinho dela Não, cara Dele vem, ué É, pro bicho vem, ué Isso vai fazer também Isso vai fazer também Faça aí, faz antes Começa aí Só para mim ver Começa aí Não é eu? Porque assim, não é? Não é não? É assim? Assim, eu acho mais chamável É que ela é rara Não é rara Nem da área Tease, marca para a parte do bagulho Porque se os caras subirem a pé Usando teleférica aí Tá ligado? Você tá vendo onde eu tô aqui? Não vejo Tá, eu tô bem mais embaixo Tô subindo Ele tá lá na frente Ele tá lá Fechou então Tá faltando alguém Que não é caçador aqui, rapaziada Na base Eu, mano É bom pegar binóculo, viu? E ficar sempre olhando aí Arredondeza Fazer o que? Ahu Chama ela de Killjoy Tá aqui no túnel? É, eu e tem uns caras aqui Que não é da gente não, tá? E aí, Killjoy Que eu fui da fita, pô? É, sobe pra cá, mano É tu que tá no carro preto? É, eu mesmo E aí, Killjoy É pro outro lado Pra outra vez Você sabe onde a gente tá? Ou você quer que te busque aí? O cara que você tá falando É... Deve ser nós aqui, mano Mas era pra perguntar Se já tinha de ver aqui Não, não Dentro do túnel, 5K Volta no túnel aqui, ô Mano, quem que tá de carro preto? É nós É, aqui, eu falo aqui Que ela disse O bom é que você já aproveita E dorme no sofá hoje, tá bom? O bem que você vai O bem é Viram ela ali? Aonde, tropa? Certeza, galera Não vi nada não, mano Vocês estão confundindo Com esses bichinhos aqui, velho Com esses bichinhos aqui Seja grande, galera Não, tipo Qualquer bicho Sabe o que você pode fazer? Você pode usar o periférico Pra chegar aqui onde a gente tá É, Godão Eu sou teleférico Eu falei errado Mas não A gente tá numa missão É... Aqui na mão de Chile Se você quiser vir Eu já te manda logo, tá? Você tá sozinha? Passei aqui a arma E a munição pra ele já Ele já tá aí Acho que vocês viram errado, galera Voando? Reúne aqui, meu Então, mano Então, mano Tô chegando perto do Chile Já pra reunir na onde Tu tá no grupo 2, pai? O que tá aí? Acabei de ser doer pro treino Não interessa, pô Mas se sair eu já olho o celular Tá todo mundo passando o carro aqui De onde é que a gente tá Visão, visões Imagina se ela pousa ali A gente vai ter que esperar ela descer dali Pra ela dar uma volta Pior que voa mesmo, hein Um trem perto do... Sério? Tipo pra mim, galera Tô tenta apocando, viu? O KT é pronto Cadê o Guia? Eu tô marcando aqui O KT é pronto Entre a garagem 1 Em português Vem da outra Estação Rebel Rádio Já tá O KT é pronto Eu sei lá onde eu tô Lugar esquisito É onde eu tô pronto Enquanto tem ignorância O que foi, Eric? Gudão, tá por aí? Sobe aqui pelo teleférico mesmo Tá voando em cima, BK O que é isso, galera? Eu imagino tudo Dentro da minha casa Se mata é madrugada Ai, família Acordei no hospital Pelo Jagatense Ué Como assim? Ai, eles me atropelaram Entendi Deixa eu falar Tá lembrando, né? Ou sei que isso Parece que a casa é mais baixo Ah, eu trouxe Meu kit Caso precise Boa O jogo tá lindo Igual você Vem do gado Você, hein Mãozinho Olha esse cara aí Duda Te gadando na maior Papão de Jeclofai Dando a seguidora Da página do Baquinho E esse Chamada de Q-Joy Eu já chamei já Galera, eu clipe no meu Disgui Só vai ter um look Eu tô ligado Eu só queria ver como é Porque eu nunca vi uma Águia dentro do dia Quem que é esse que tá Numa GS Com a nossa mochila De verde Vem aqui que eu tenho O bagulho O ML, o ML Será que a gente Pode chamar QRR de vocês Se os caras Vêm pra cima da gente Aqui em cima Não, né Aí não tá dentro Traz eles pra cá, né Melhor É, dá pra fazer isso Mas aí a gente Perde o morro E é o ponto mais alto Vamos testar o tiro Se mata Uma só Mata Certeza Você não tá conseguindo pegar não Calma aí Você vê como não desmaia Quer ver? Ele vai comigo Calma aí Morri C4 C4 Tô falando morto Tô falando morto Tô falando morto Não vou te soltar Cara, fiz todo o cálculo Pra não cair Cara, que bagulho feio Tá bom Puxa a corda Joguei a corda Bem em cima Não, acho Alfinista De bunda Paciência A corda saia da bunda Foi Eu vou te soltar C4 Não, tô falando morto Mas que filho O que eu faço O que eu faço Galera Pra dar início É, mano Por esses autos Fique aqui Era bom nós carregar Uma adrenalina Mano, tem um carro Do nosso lado Na direita, velho Vocês não conseguem Enguissar, família? Tá na nossa frente, mano Mas enguiça, Picasso Se você parar Aqui de cima Antes que ele desça Enguissa, enguissa, enguissa Enguissa Certeza, C4 Tá vendo, Google? A gente é o de trás A gente é o de trás É o nosso O nosso é o de trás O da frente é o deles Cuidado Da frente, da frente Da frente Quebra o chicken Eu tô com a mão levantada Eu atirei também No túnel Aqui é caminho Aqui é caminho Vamos no coelho O pessoal que tá em cima Não consegue tentar pegar Não, tá, sabe? Eu que eu vou isso agora Ai, ele Agora que já passou Meu Deus Dropa, 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 dropa Dropa Acho que eu vou cair Isso daqui Essa arma demora muito Pra engatilhar, mano Sem visual O cara a pé é aqui É nosso Eu, é eu A pé sou eu Olha lá, olha lá, C4 Aonde? Túnel Uma levantada sou eu Dropa ele, dropa ele, dropa Mano, acho melhor a gente vazar Se pá, véi Tá subindo aqui, C4 Eu tô longe Eu tô longe C4 tá aqui, perto de mim C4 tá aqui, perto de mim Cuidado, Tizen Boa, Tizen Tem mais um miradão aí mesmo Tô miradão aqui Matei um Boa, boa Tem um miradão na moita, tá ligado? Vocês tão na ponta do túnel, isso? Depois do túnel Você dropa onde? Dropei bem pra trás, mano Foi aquela hora Mas eu tô chegando na ponta do túnel agora Que caiu, né? Tá do lado da Atsuki Atsuki desmaiou Desmaiou, aquele lá embaixo Se vocês puderem ajudar, por favor A gente tá na saída do túnel E o carro deles foi pra onde? Pra baixo? Lá embaixo E a nossa? Que tá ali subindo? Não Acho que não E cá, mas só que vocês não precisam de ajuda a nossa não Precisa, precisa Tô pedindo Aonde é o Tizen? Final do túnel Final do túnel, o bugleu Ele tá indo pro túnel, o outro Tá indo pro túnel É esse túnel aqui embaixo da gente Isso Mano, é o final É o túnel lá de baixo, gudão? É, ele entrou lá Tá, vocês mataram quantos? Três ou quatro? Pelo que eu contei foi três Foi dois Eu matei dois E o outro matou um Vou tentar tirar o carro daqui Alguém dizem Mas tem que ter pecado Você é um, manda a lock Só seguir reto Depois do túnel à esquerda Sim, eu tô com vocês Tô com vocês Deu merda, véi Vou morrer, quer ver? O carro O carro é Ah, a tropa tava sem cinto, véi Meu Deus, cara Não, mano Ai, véi Ah, véi Ai, caramba Nossa, que barulho chato, mano A gente diz A gente diz É depois da... Meu Deus, cara Por que você tá lançando isso, véi? Eu tô soltando áudio Ai, cara Ai, ó, tão atirando Quem que tá atirando? O cara pode dar moeta aqui Vou tirar esse som, véi Eu fico apertando sem querer Essa desgraça, véi Ai, que raiva, véi Tem mais um deles É uma limba É uma limba Preciso buscar meu lanche, galera Foi até bom, tá ligado? Tô ficando sem querer Essa desgraça, mano Quem que atirou agora? Leva eu, Pedro Foi eu, atirando as... Eu acho que... Eu não vi tiro, tá ligado? Mas aí, desceu um cara até ali pra baixo Eu também não vi tiro, não Acho que esqueceu do centro Você acha que ele... Que ele caiu do morro? Mas aí, desceu um cara até ali pra baixo Tá ligado, deixa avisado Que eu tinha visto Pra baixo daquela outra ponte ali? É, que tem um punho aqui embaixo Tem um tudinho, tá ligado? Eu vi a última vez dele aqui Descionei mais um Do outro lado Já pega o corpo dele E põe no carro Vamos levar o cabelo Vou colocar o animal E pegar o seu pelo Não trocar o seu antigo Eu já tenho adrenalina aqui Dá pra nós ir indo Tease Daí nós coloca a adrenalina nele Então vamos ver se o cara tem alguma coisa Só e... Podemos usar adrenalina nele, né? Pera aí, Descionei Acho que pode Ah, sim, sim Olha, ele vai cair Para Será que dá pra pegar o carro dele também? Dá, dá, dá Deixa eu pegar Não vale a pena Tipo, antes disso Acho que não Era melhor nós pegar nós, mano Tipo, e ficar com o BK E... Daí nós tacando adrenalina nele Já volta pra base aí, mano Deixa só o caraca Passa por aí Agora Que saco, tropa Então, sabe o que era bom, Emelio? Nós já... Acho que dava pra nós... Eu já tô com a adrenalina nele Eu já tô com a adrenalina nele Nós que tamo caçando, entendeu? Não, sim Não tem um camulho, né? Então, mas aí nós já tacar adrenalina nele Eu já tô com a adrenalina nele Ah, sim, mas... É, né? É a diferença Aqui, mano É, isso, bem Isso, bem Isso, tá baratinho É mil e quinhentos, tá ligado? Uhum Ah, não, o Jessica tá sem coisa aqui, né? A gente vai ter muito tempo de viagem Mano Foi muito devagarinho, velho Eu bati devagarinho e ainda caí do bagulho Qual a chance? Deixa eu estragar isso aqui, nós temos outro, pelo menos Tinha alguém que subiu no JS aqui na esquerda Vocês não morram? É, é, é Ele tá com um palco Perdeu ou se passa? Vou puxar o BK aqui Uhum Puxando o BK Puxando o BK Vou tirar ele aqui Nós com a cena Rapaziada, traz a GS Veio com o mundo da gente Deixa eu ir também Mano, quem que é o carro que tá descendo o Monte Silvio? Nós, nós, né? Tá tendo aí lá para os camelandes, galera? Eu tô matando aqui, ó Rapidão, eu vou lá, tá? Tá, já vou deixar essa arma aqui Quem que tá aqui? Alguém tá precisando de... Pega aqui, Emelio Já vou deixar você aqui, ó Como você tá sem espaço, né? Tô sem espaço, mano Eu tô cheio de... Já volto, rapaziada Rapidão O lá dos camelandes Foi até bom Por um certo ponto Mas... Foi, velho Bati devagarinho Foda Segura isso aí Não dá, hein? Não dá, hein? Não dá, hein? Rescurar o sangue e esfriar Tô no morrinho aqui Tô no morrinho aqui perto do Monte O carro que tá voltando pra lá do barulho é nosso Ô, Budão, você tá com uma adrenalina aí? Não, eu sigo Não, você tem duas aí? Tem uma só Precisamos de mais uma aqui Eu tenho uma adrenalina aqui Eu tenho aqui também Traz aqui no corpo aqui mesmo Aqui na blusa Ó, eu acho que a águia já tá lá em cima Eu vi um gris de águia Já vi um barulho de águia a hora lá Que a gente tava... É, aquela hora eu tinha dado aqui pra baixo também o barulho Certo, ela subiu pra aí Ó, aquela hora que nós tava lá Foi você que soltou o barulho de águia no rádio? Não, não Tinha um águia ali, mano Fui eu, fui eu, fui eu, fui eu Sem querer, mano Porque tava no co... Tô aqui na blusa Nós tá nós dois aqui na blusa Como que mudou a cor da arma? Como que você mudou a cor, Emely? Qual cor que é essa aí? Ah, como que é? O Emely, qual que é a cor da tua arma? Dois Ai, ó As pernas ficam na cor da arma Dois kit médicos e vinte cem canal já São bacanas Que vinte sem real Comprado A Tsuki desmaiou antes? Primeiro Cinquenta reaçãozinhas pras duas mil tropas Aqui do mano c4 aí Chisuke, você tá kit médico, hein? Pega aqui. Eu? Uhum. Mas pega mais assim. Não sei se coisa não. Pericidade do reflexo tem aqui também. Tô de boa. Tô com 71 ainda. Comprei mais esse aqui também. Ai, que dor de cabeça. Sei não, Salatiel. Pior que eu não sei, mano. Que doideira, hein? Loucuragem. Como que você mudou a cor da arma? Eu não tô conseguindo não. É que é um L só, tá? No cola. Eu também tava fazendo esse erro. Não, mas mesmo assim não dá. Ui? Ui, cola. Pegaram o recado. Eu volto no cano. Dá um espaço. Pegamos o cano? Ahn. Eita. Ainda. Recado aí sobre o fogo. Vê, vê. Opa. Pode jogar eles aí no chão, mesmo. Caraca, o corpo não vai, velho. Cadê? Cadê? Tô com uns 20 segundos e falta Toma, kit médico, tem aí? Tô usando aqui Você já viu essa tapa da galinha? É, eu usei o kit Tem uma galinha nas costas Você tem mais aí, eu te devolvo tudo Positivo Tenho, tenho 6 kits aqui Tô aqui na base Foi? Não foi Ué, Petrícia, eu tava fazendo, perdi a adrenalina Eu passo, eu passo Bora Toma Quando é que meu carro vai ficar pronto aí? Que dia Dá eles, dá pra virar o pneu do carro deles Lá, lá no carro Nossa, dá pra não acertar? Sério? Lá eles, lá no carro, aqui nessa reta aqui Hum, tá mesmo Atira ainda não, atira ainda não Tá, quando você falar, dá ali, Edu Vou pegar o visual pra vocês Tá, ó Tem no P2 do carro, mas eu acho que aquele ali tá morto, tá? É Não tenho nenhum visual dos outros, na casinha não tem ninguém Ó Eu acho que aquele ali tá desmaiado, viu? Quase certeza, vamo, vamo Na casinha não vi ninguém, mano Terem pra onde? Tem que ter um carro um pouquinho mais pra trás, ali na direita também Vamo pegar a negativa então Ó o cara ali, andando ali, não aberto É Perde o carro Atrás de nós Pera aqui, pera aqui, dá pra matar ele de novo Pera aqui, pera aqui, dá pra matar ele de novo Pera aí, pera aí, eu vi tiro É lá É lá? É ele? É ele Olha aquelas árvores no meio da água ali, sabe? Ele tá no meio das árvores lá, dá pra matar certinho A gente não consegue pegar cubo de nada É No meio das árvores lá do lago Olha lá, ele andando lá pro lado Tem carro pra trás, tem cara pra trás, não para aqui não Tá tirando em nós Olha lá, um carro passando lá, viu? Um cara aqui embaixo, ó dois aqui Três Aqui, aqui, aqui Tá nada, tá embaixo da gente aqui ó Vai tomar, vai tomar Vai tomar, vai tomar Dá pra trocar, dá pra trocar Dá pra trocar C4 C4 Mantenho um Tem um aí na direita Mais um, mais um Mais um ali Aonde, C4? Vamos no lugar deles, vamos no lugar deles Godão, tá vendo? Eu vou pela praia Eu tô bem, eu tô bem Eu vi um cara aqui Vocês que tá carregando alguém? É vocês que tá correndo? É lá embaixo, tá negativa Matei, matei 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 Tem aqui embaixo, ó Tem aqui embaixo, ó Tem aqui embaixo, rapaziada Cuidado, vem comigo alguém Matei, matei Aqui, ó Mais um, tem mais um lá É vermelho? Tá, aí é aberto, cuidado Vem, vem comigo alguém, vem comigo alguém Mais um aqui embaixo Direita, esquerda Aqui, aqui Fiquei esquerda, mano Aqui, ó Comigo, no meio Negativada Ó Onde, X? Eu sei, matei Matou Cuidado Aqui, é muito aberto Ele tava passando a rádio, depois tem mais Tem mais Tem mais Tem mais Pessoal, viu? Ele passou a rádio, tava passando a rádio Ó Quem é que tá clicando ali, de baixo? É Vocês Ó o cara Ah não, é nosso Eu Vamo, vamo tentar pegar o coelho Mas o Guiçou os caras da inteiro Fiquei Agora, vai isso aqui Matem Entrou Outro carro aí Vocês? Nosso Vem, vem, vem É gente Que nem compensa pegar as coisas dos caras, viu? Melhor nós irem Vem pro carro, Tizi Mano, o tiro vai muito longe, velho Só vamo Boa Bota sim, entra Mano, dá pra tentar ir atrás do coelho Marca o coelho pra mim, exatamente Olha atrás Tá Tá atrás Não, não Isso Tá Mano, é que não tem como evitar essa trocação de tiro, velho Que pra pegar o coelho os cara vai aplicar, tá ligado? Não tem como evitar isso Vai Ou Ou Opa, tem tiro perto da direção não, você passou um tiro Não ouvi aí, não foi o poche caindo não Vocês estão distinto, né? Não ouvi não Não ouvi não Sim, sim, eu tô distinto Tem na nossa esquerda, BK Tem na nossa esquerda, BK Aí onde você tá indo É, eu vi só dois, velho Aqui? É, reto aí pela... não, não vai por baixo não, senão eles estavam de cima Calma, calma, vou ter que subir Não dá pra subir É, eles tão ali em cima ali, ó Olha ele lá, ele volta, volta, você vai tomar, BK Ah, tá, tá lá em cima Ele tá lá em cima Acabei de ir, acabei de ir, relax Safe Quer pegar ele? Ele tá sozinho Calma Calma Ó, tem mais um ali na frente, ó Calma, lá em cima Calma, lá em cima Está em cima, lá Vai tomar Ai Aí Ai, ai, ai Não, né? Não, não, não Não Pera aí Ai Nossa Que amor de honra Aqui, 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 aqui Aqui, 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 atrás Atrás, atrás, atrás Só anda, BK quebrou carro quebrou carro quebrou também a véi a não acredito então comendo e eu tenho comendo o carro quebrou com uma batida o carro quebrou com uma batida uma batida o outro aqui o que o ato o tipo de tempo por cima mano eu não tava pra ir por cima não vê os caras na moita velho ah velho caramba 1 é só de um e aí pareceopaul de boa e nossa Nada, véi, o que aconteceu, aconteceu Sei lá Matei, matei dois caminhos, eu acho Sei lá Azar nosso, mano Vai rotar Quem foi agora E eu dei o tiro ainda no cara, não pegou o meu tiro, véi Eu podia ter pegado pra esquerda ali, véi Eu não devia ter saído do mala Também, véi Acontece, galera Azar nosso Bora, bora bater as duas mil reaçãozinha Nós tá quase batendo as duas mil na live, hein Não é A gente tá legal A gente é muito complexo, entendeu Caralho É, tio Gigi, eu acho que você que vai separar, então Aham Olha, eu vou escolher cinco aí, então Pode ir O ticket Pode ir 5K Pode ir MIT Pode ir ML Galera Galera, eu não fui por cima, porque o carro não dava pra subir, mano Eu tentei subir o carro, não dava pra subir Para de querer ficar arrumando o problema, mano Eu vou ficar Pode ir de moto lá Pode ir de moto A gente vai continuar na base Não, não, eu vou caminhar Sim, sim, a gente continua na base Eu não vou não Depois de vocês Galera Eu tentei ir por cima Quando eu vi que não dava, eu não fui, mano Eu fui por baixo, não dava porque não dava, mano No momento que eu ia tentar subir Foi quando a gente deu de cara com os caras do Paquistão Tem dois anos de 5M, cara Se eu não souber aonde dá pra subir, aonde não dá Tá bom Ué O bagulha do Zancudo é pra lá, irmão Pra lá Não, o Zancudo é pra... É, é pra cá, mano É, pra cá, mesmo O Zancudo é pra cá? Não, o Zancudo não é pra cá, não Ele tava muito longe, mano Não tava perto da gente, não, tropa Aqui em cima é um monte de chile, tipo Não tem como ele estar aqui Tá ligado? Ó Ali é a ponte É, ele estava pra lá Pra cima Aqui pra cima, minha mãe Aqui pra cima que você fala É pra lá, pessoal Aqui, ó Ele estava exatamente pra cá, mano Pra ser mais exato Eles estavam pra cá, ó Aqui O bagulho era pra cá, tá ligado? No Zancudo Pra cá Desse lado aqui Vem alguém que morra aqui no amigo Vem alguém que morra aqui no morro Porque, mano Olha, tem gente do nosso até aqui, mano Vocês tem que aprender Aprender a perder, rapaziada Caralho Caralho, tô conseguindo ver a favela daqui, mano Meu Deus, cara Tá porra Vocês perdem, fica muito tóxico Aprender a perder, família Caralho Eu fiz o jogo virar Mano, o BK tem que aprender a escutar também Ele só sabe fazer o que dá na telha Mas o que aconteceu? O que eles tomaram? Mano, por que eles tomaram tudo junto, parça? Tipo, ninguém falou Eu vou tomar Ninguém falou nada, mano Tá ligado? Só, tipo Só falei com eles agora Porque a gente viu lá, tá ligado? Aí o Chicken perguntou sobre ele E não falou nada, mano Eu vou ficar aqui, troca Porque eu tô bem de boa, tá ligado? Eu não quero, tipo Esse bagulho, não Tô meio Meio desanimadão, entendeu? Então, eu prefiro ficar tranquilo Tá ligado? Veja aí Eu dei o like de número 300 No seu vídeo aqui no Facebook É assim As ideias, parça Elisa Sanches Oi, bebê Sai daí, doidona Eu sou casado Esse bebê aí não funciona não, hein Ou dona Elisa Sanches Oi é até de boa, né? Mas agora um oi bebê Se tá arrumando pra cabeça Você não vai entender isso aí da hora nenhuma Ou seja, o BK sabe que não dava pra ir por baixo, mano Ele não escuta a calma, mano Ele tem que escutar muita calma Isso aí É só adivinhar eu Vai lá, Nath Uma boa noite, Nath Um bom descanso pra você, tá? Qualquer coisa eu dou um salve sim Pode deixar Eles tomaram do Paquistão de bobeira BK não escutou o C4 Ele não escutou a calma do C4 Tomou Já bateu o carro Não escutou o carro O C4 falou que tinha em cima Ele não foi Tomaram tudo dentro do carro GG, pelo menos você tá sendo esperto E não tá quebrando o nosso conteúdo Atrás de PVP Ah, não sei Sabe, pô Tô evitando 100% esse bagulho de trocação de tiro Tá ligado? Tô bem de boa, mano Quase aposentada É nada, mas o pai joga, tá? Saudades do que a gente não viveu ainda Ixi, sai daí, doidona Qual foi, loca? Sai da EZ, cara Veja, isso vai passar, GG Vai dar tudo certo Ah, Helena Tomara, mano Eu fico muito triste, parceiro Porque, nossa, mano Se eu tiver que ficar esperando mais, mano É um bagulho aqui, mano Sem rumo, tá ligado? É um bagulho que você fica sem pensar Quem que tá de moto? Aqui Você, né, Petrícia? Eu e o outro não mostro? Pode ir pra Tem que falar pro BK Que é o que o feio mesmo é ele Que é isso C4 falou umas 3 vezes BK tá te assistindo e pedi salve Salve, BK Um beijo, meu gostoso E aí, cadeira do GG Você deixa o GG sentar em você todo dia Ixi Quer dizer, bora fazer um sexo aí você e o BK ser gostoso Não, mano, nem o BK não ia escutar cá o tropa É que ele não deve ter percebido Entra, 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 entra Vai, 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 vai Nossa, eu tomei muito tiro Vai de cima da montanha Calma, gente Calma, Amity Calma 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 Todo mundo, se tomar mais um vai cair Essa arma aí é dois tiros Já usa o kit Quem tem kit, já usa Morre Mas os caras não querem caçar os animais não Eles querem caçar... É gente, mano, é gente Querem caçar a gente Aí, tipo... É porque o servo, ele tá... Acho que aqui é a direita, tá ligado? Aqui é a direita Ô, Mity, você tem kit, hein, Mity? Não Fodeu Não tem? Tá, na hora que você descer eu te dou um kit aqui, tá? Você tem aí também, tio Boa Ó, tio, eu acho melhor a gente deixar já o carro aqui e ir a pé, tá? É a direita, tio, é a direita É a direita Tá, mas aí a gente vai subir pra lá precisando rimar, pô... Precisando de quê? Precisando rimar a vida, pô... Ah... Ó, tem um carro ali atrás, ó Tem um carro ali atrás da gente Quer dropar e tentar pegar? É, dá pra ver Ou vai... Ó, não, não, calma Ou o tio quer tentar focar em... Ó, dá pra... Pera aí... Ó, Mity, pega aqui Pegou? Ele tava ali perto do... Ah... Alguém mais tá precisando? O cobertor ali mesmo, que eu vou... Vou apertar uma... Não vou apertar uma... Vou deixar a rua aqui mesmo, que eu vou me arrovar o cara Cês quer fazer o progresso até aqui? Eu acho que vale a pena, tio Porque ele tá... Nesse monte maior aqui atrás do... Da faculdade aqui, sabe? Tem, tem, puxa a frente aí, tio Positivo Vamos tentar entrar... Andar assim, tipo... Próximo, tá ligado, galera? Mas cada um pega um flanco Andar tipo em diamante, sabe? Cuidado na hora de descer aqui, tá? É bem íngreme Acho que não dá pra descer aqui não, tá? Não, dá a volta Desci, ó, desci Pela arvorezinha aqui, Mity Vambora É vocês que nem atiraram? Vou subir aqui pela direita aqui, ó Vai tocar Matei o P1, matei o P1 Não, não Matei o P1 Matei mais um Boa LL, gordinho Atrás do carro tem um, tá? Eu não tenho mais um no carro Eu acho que ele entrou no mala, tá? Eu tô indo reto no carro Vai um pela direita Boa, caiu Boa, caiu É isso, boa Muito bom, galera Muito bom Dei um deleverso só no P1, velho Vai tá lá Isso, eu dei um no P3 Carrega e leva lá pra dentro, bora Fumaçou o carro, viu? Deu nem pro cheiro, Mity Ai, ai Deu nem pro cheiro isso daqui Hum, olha os doutores do hospital Deu nem pro cheiro, hein, Cinco Mano, a gente tem que ir atrás dos caras com... Esse aqui tem um kit e um pneu Dois pneus, velho, GG Bora pro... 400 Ué, esse aqui tava sem arma? Ah, não, tá aqui Bora, eu tô com... Tô com 500 munição, velho Beleza Eu tô com 400 munição, 8 kit médico 100... 104... 100... Não, 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 mosquete, deixa aí A gente só vai usar bala, tá ligado? Ah, eu vou levar o mosquete Será que pode? Acho que é pode, né? Ah, não sei, mano Falaram na hora que não podia Não tem necessidade, tá ligado? É Ah, vou levar Eu ia dar dúvidas se não puder depois eu jogo no chão Ah, bora, bora Vambora, vambora Vambora, vambora, tá Eu não vi nada ali no meu, não Não sei se a gente pode voltar Caraca, mano Obrigado pelas reações, tamo junto Talvez com os mosquete que eles recuperaram A gente possa voltar, não sei Mano, eu peguei um com 10 kit Pessoal, vamos progredir aqui, ó Vamos progredir aqui, ó Bora Ó, olha a mochila que eles estão escondendo as coisas Bora Ó, pessoal, vamos progredindo mesmo o que ele tava fazendo, tá ligado? Em linha e aberto, cada um pegando um ponto Ah, vocês tem que ver o que eu... Eu olhei do nada pra trás Vem, gordinho Tio M, por aqui, ó Pela direitinha aqui, ó Bora, bora Não tinha nenhum pra um café, velho Só queria um café Vem cá Bora, vambora Eu quero que relaxasse E é pra relaxar Tinha que deixar louco Ó Bora, vambora Sou especialista em morrer pra amor Oi, oi, oi Fica com ele, ó Ó, pessoal, toma cuidado aí Vai olhando bem com bastante atenção, tá? O chicken vai cair, eu acho Muito índio mesmo O chicken vai cair, eu acho Muito índio mesmo Ainda, Eric, tudo bom? É aqui atrás do observatório Passando esse ponto alto aqui do monte Não, não, aqui nesse... Isso, naquele monte ali, nesse aqui Nesse que eu tô mirando Ah, atrás dele, nesse monte na nossa frente aqui Vamos descendo Cuidado pra não se machucar na queda aí, pessoal Eu fiz questão de se alimentar também, quer dizer Ô, mate, cê tá... Mate, 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 cê tá full aí? Não, tá... Pega aqui Obrigado Tô esperando vocês aqui Tudo ótimo Opa, Nicolas, tudo bom? Oi, Becos Grande beijo pra você, meu lindo Oi, Becos Isso, moleque, cara Vamos que vamos, tropa Agora a gente vai ter que ir atrás do cervo, mano Fica ligado aí, tá, pessoal? Será que eles vão conseguir achar? Eu acho que não tem muita gente aí no cervo Ó, é pra estar atrás desse monte maior Que tá aqui na nossa frente, tá? Será que não é a garganta dele? Fica atinando a voz É, mas é isso mesmo, pô Porque o Hybe não tá ficando de noite? Eu troquei o mod gráfico, mano Vamos que vamos Porque o mod gráfico de noite é tão claro que parece que tá de dia Tira, tira A frente é onde, Godinho? A direita aqui? É, a direita aqui Tá, fica esperto Cuidado, pessoal, cuidado Tirei ser pra nossa direita aqui, olhando o resto Positivo Ó, não vamos sair correndo atrás pra tentar pegar Vamos tentar se posicionar pra que se eles chegarem no nosso ângulo a gente pega, tá ligado? Tira, tô na negativa Santa Catarina, pessoal Tira, tô ali, pô Ó, fica esperto aí, pessoal Oba Ó, achei o cervo Matei o cervo aqui em cima Matei o cervo Nossa, parabéns Faz a contenção Quem tem o carrega rápido, vai e pega Quem tem o carrega rápido, vai e pega Pessoal, pega a visão do ângulo Pessoal, pega a visão do ângulo Pega a visão do ângulo Aí, ao redor, ó Pra ninguém tentar pegar o mídia É, vem, vem Bora, bora Bora Vamos Vai, vai, vai Só vai, só vai Só vai, só vai, só vai Pessoal, atenção na contenção aí, tá? Ainda, porra Aqui é caçador de Red Dead Ó, tem um carro lá em cima Mete, mete e ML, vai Mete e ML, vai Mete e ML, vai O resto fica aqui pra contenção Bora, tio, bora, bora, bora Gordinho, vai junto com o mídia e com o tio M Vai na moita ali, vai na moita Ainda, o Red Dead serviu pra alguma coisa, pô Caçar bicho, o cara sabe caçar Tem mochila pra pegar o pelo dele Alguém vem aqui É pesado? É cinquenta Cinquenta Nossa, eu vou ter que ver Muita coisa, velho Aqui então Nossa Peraí Peraí, peraí, peraí Eu tô dando a culpa É só uma roupa Escutando o carro Reposicionando Alguém pega Pega aí, tio Meme Vamos tentar descer aqui, ó Por essa Esse vale aqui, ó Pegou? Pegar? Não, conseguiu pegar? Tá arregando tudo Tipo, ó Não, traz o servo ali Eu não consigo dropar Eu não tô conseguindo dropar Eu não tô conseguindo dropar Passa aqui Então Conseguiu pegar aí, cinco? Pegou? Peraí Cinquenta quilos Pera, pera, pera Pera aqui Vem cá, vem cá Fica parado Deixa eu te remissar Aceita? Tio, é que eu não consigo dropar Peraí Boa, boa Pega no corpo dele mesmo Deixa eu pegar Deixa eu pegar Relaxa, relaxa De boa, de boa De boa, de boa, de boa Nossa, mano Tô olhando na nossa direita A gente tá olhando na esquerda Deixa eu olhar Eu tô olhando na rua Coro de servo Bora Coro Bora, bora, bora Mesmo esquema progressão, tá? Tão cuidado pra descer aqui Aqui é Vai pra esquerda Tropinha, deixa as cinco reações e bora compartilhar, hein? Deixa eu conserto o carro quando vai chegar lá Positivo Bora, pessoal Acelera um pouquinho Ó, gordinho, cinco Vocês estão muito longe Vem mais pra cá Mais aqui pra cá, ó Faz aqui pra perto de mim Do tio Meet, aqui, ó Está aí Vamos subir reto aqui, ó Vamos subir reto aqui, o tio Emel Tem outra? Na rua aqui, ó Na rua, na rua, na rua Tem outra? Matei A gente vai ter uma fila? O tio, hein Coloca as coisas no servo Coloca as coisas no servo O tio é matador de servo Rapaz Serviu? Sou matador de servo, rapaz Ó, faz a contenção aí, pessoal Será que tem mais servo, então? É, chapa Tá, relaxa Não se espota Não se espota Tá, relaxa Não se espota 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 Que isso? Só que tem mais? Ainda Curtiram? Obrigado, Lucas Pelas 30 estrelas Bora, tropa Flota estrela aí Bora, ajuda Porra, pai matou dois servos Pai matou dois servos, rapaz Você com ele, então Faz a contenção Vou consertar o carro dos caras Mas o Nais matou O que vocês acham? Tá mais perto Fechou, é isso, é isso Mas ele tá mais à lua Não, rapaziada Eu tô indo em dia de teatro Bom, descansa aí, tio Gégis Boa pra vocês aí Um ótimo ano Para gritar Para gritar Conseguiu aí, tio Conseguiu? Não, eu vou tentar pegar Não, é que eu tô cheio É 50 quilos Joga tudo no servo Joga tudo o que tiver mais no servo Ô, servo Tá doidão, ué Eu não consigo, tio Eu já peguei uma O 5K Joga tudo no servo Joga tudo no servo Joga tudo no servo Aí, tio M Rouba o servo Vou jogar com o atacar no servo Calma, galera Já vou dar GG Quero ver se vocês vão conseguir Mano, o evento é muito maneiro, véi Só que não deu certo com a gente Felizmente A gente perdeu E tem que aceitar, rapaziada Bora, o chat não sabe, não sabe perder Tá, então carrega esse bicho aí, vambora Carrega esse bicho, vambora Não pode, não pode Não pode Não pode carregar o bicho Não pode Ah, meu Deus Então alguém pega Então alguém 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 pega aí Alguém pega É, cara Ah, deu Não, mano Mas se você roubar É só jogar lento Ainda É isso, Kleber Ele tá assistindo minha live Não deu nenhuma curtida Como é que pode, né, mano Simano Becos Ainda O treinamento no Red Dead funcionou, hein Mas, cara, eu acho que vai dar certo pros moleques Vamos voltar pro RP Agora muito O chat tem que aprender muita coisa ainda, cara Vamos lá Vamos lá Obrigado.